Sejam bem-vindos aqui no canal, no vídeo de hoje. Vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês como eu faço pra finalizar meu cabelo depois que eu lavo. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, eu vou só estar mostrando pra vocês como eu finalizo meu cabelo. Eu vou estar dividindo ele de duas partes. Desse lado eu vou fazer normalmente como eu finalizo. E do outro lado eu vou fazer só passando o creme pra que vocês possam ver a diferença quando vocês finalizam o cabelo da maneira correta. O creme que eu vou estar usando hoje é esse aqui da Scala. Vocês já sabem que eu sou apaixonada nesse creme e a linha da Scala então é perfeita pra qualquer tipo de cabelo, né meninas? Então eu vou estar usando esse aqui. Pra me ajudar a fazer a definição do meu cabelo bem mais perfeitamente, eu vou estar usando essa escova aqui. É muito boa. Eu gosto de estar usando ela. Ou ela ou pente você pode estar utilizando, mas eu gosto de estar usando ela aqui mesmo. Então é isso meninas. Esse lado aqui eu vou estar fazendo com creme normalmente como eu faço a minha finalização. E esse lado, às vezes eu vou passar o creme pra que vocês possam ver a diferença quando você faz a finalização correta no cabelo. Faz toda a diferença na hora de secar o cabelo, pra deixar o seu cabelo bem mais cacheado. E caso você ainda não sabe como finalizar o cabelo, presta bastante atenção no vídeo. Dividindo o cabelo, vou separar aqui a mecha que eu vou estar aplicando o creme. Vou pegar essa quantidade de creme aqui. Vou aplicar no cabelo. Não gosto de estar aplicando o creme na raiz do meu cabelo. Deixo como assim um dedo ou dois dedos longe da raiz. Pra que não aconteça ter caspa no seu couro cabeludo. Então, quando evitar isso, passe pelo menos um dedo ou dois longe do seu cabelo. Aqui eu penteio, meninas. Eu gosto de estar penteando ele aqui, ó. Mas dessa forma, eu acho que os cachos deixam bem mais cacheado, tá vendo? Deixa bem mais... É... É... Gosto da pasta da escova assim, porque com a escova, eu acho que fica bem mais definido os cachos, bem mais fácil, né, de cachear e tudo. Só... Eu só dou uma apertadinha aqui, assim, nele. E vamos para a outra mecha. Você fazendo dessa forma, com a escova ou com pente, é... Dá menos trabalho do que você ficar enrolando com o dedo. Caso você queira ficar uma... Caso você queira estar enrolando, né, mecha por mecha, também pode fazer. Mas dessa forma aqui, eu acho que é bem mais rápido e prático. Então, eu gosto de estar fazendo com o pente mesmo, porque ele já faz a definição do cabelo corretamente, que é a sua definição mesmo. Tá vendo? Ele já vem puxando e fazendo, ó. Solta uma amassadinha com a mão mesmo, assim. Olha pra vocês verem como ele já fica bem definidinho. Da forma correta dos meus cachos. Olha pra vocês verem. Já tirei toda a química antes, mas mesmo assim, ainda tem o restante de química aqui nessa mecha, tá vendo? Tô esperando ele crescer mais um pouco, pra eu poder retirar, te dar um corte nele bem... Bem mais curto, né, pra eu posso retirar toda a química. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Onde eu fiz com a escova Eu gosto muito mais de fazer com a escova Porque além de ter a definição rápido Seu cabelo vai ficar definido E não vai cair muito trabalho, entendeu? Eu amei Agora eu quero saber a sua opinião Qual dos dois você faz Com a escova ou sem escova Você só passa o creme mesmo e deixa Dessa forma você gosta mais Ou da forma com a escova você gosta mais Deixa aí no comentário com a sua opinião E se você é nova aqui, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal Que toda sexta-feira eu posto uns vídeos como esse Pra ajudar você com a sua treinação capilar E no crescimento saudável do seu cabelo E outras coisinhas mais, né? Que aqui também no canal tem várias dicas de maquiagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo pra vocês, meninas Até o próximo vídeo, tchau, tchau!